E aí galera bem do canal galera o vídeo hoje galera vai ser jogo de corrida né galera é então a gente abriu o jogo aqui mas eu coloquei o jogo no modo de configuração aqui né quer dizer fiz um pause aqui no jogo pra fazer um tutorial aqui do jogo né que eu acabei de baixar o jogo e vou gravar né galera pra vocês e galera deixa o like aí tá aqui no canal ativo e compartilhe que vai tá mandando muito assim né deixa o like se você gostar do vídeo e se você não gostar deixa o like e sai do vídeo e galera se você gostar do conteúdo do canal aí dá uma olhada no conteúdo do canal e se você gostar se inscreva aí mano e ativa o sininho que você tá recebendo notificação do vídeo e galera vamos lá né mano vamos lá e bem galera pra gente morrer o carro né a gente tem que tem que mexer o celular pra direita e pra esquerda que nem tá dizendo ok beleza agora incline pra direita tá ligado a gente tem que fazer assim ó essa caramba virou a câmera e bem galera a gente pode mudar de câmera também ó eu acho que eu vou deixar nessa câmera vou ser a primeira pessoa mano eu vou jogar deitado mesmo acho que não tem nenhum problema jogar deitado né galera que é melhor mais confortável vamos lá galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá galera nossa galera vai ser uma tensão aqui que assim né galera faz um tempo pra entrar jogo de corrida né galera quer dizer eu trouxe né o jogo de corrida mas já faz um tempo já né galera esse jogo galera eu abaixei de grátis tá aí agora ele ficou ele ficou ele ficou em compra aí né ele agora ele tá em assim como é que fala é em compra galera para igreja me levantar aqui que a câmera jogar deitado não é melhor jogar sentado aqui cara que o cara tá lá na frente o elias ai mano nossa entrei na areia e o pior o povo calma 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 o carro do elias é muito rápido mano você louco e não é não acho que não é online galera é bote por enquanto eu tô na frente em mano quer dizer segundo vai tentar só mais uma volta ai caramba olha aí mano na moral o elias pera aí tio eita caramba olhei para trás aqui aí galerinha primeira pessoa eu tá ligado eu sou piloto e caramba dele para chegar e o carro quer passar de mim mas não vai passar não vai passar não primeira pessoa é bom galera e dá para ver o retrovisor ali ó sem ter que olhar para trás né ó tem um carro amarelo atrás de nós e caramba entreguei para o carro amarelo entreguei não entreguei não e agora entreguei não entreguei não calma aí calma aí esse carinha aí o elias tem como passar dele não mas segundo eu aceito segundo vai segundo falou ali ó retrovisorzinho ali ó dá para ver ali né tá ligado e ganhou né mano se você está entrando no maior competição tá eu só pulei corre em qualquer lugar a que é o momento e conta qualquer um isso é real raiz na moral galera tem várias coisas ah na moral mano pera aí galera na moral mano bom galera bom galera eu voltei com o vídeo aí galera tá com isso tá se tiver um barulho do infernal aí é do ar condicionado então esse aí é bom galera toma aqui né volte a pista entrar o tutorialzinho do jogo né caramba carro de academia é louco que eu não faz uma volta eita galera eita caramba o que é isso eita o bagulho já começa aí eu e esse carinha aí a mano esse carinha vai tá queimado eu mano eu vou pegar a bundinha que eu para galerinha nosso carro muito rápido tem que virar com tudo o louco ninguém com os que está aí ó vai tirando irmão vai tirando sai da frente aí tirão cê é louco negão bora galerinha já passei do pai lá ó pai não clica não né mano o cara não clica né cara não é o profissional de ver a celular né mano mas já ganhou já ó cadê rapaz mano me respeita mano cê é louco ganhei aí ó bateu recorde mundial aí ó seu saldo é dez dez reais dez mil quer dizer né galera isso é o máximo de o dinheiro que eu ganhei eu tenho que ganhar aquilo ali tudinho e continuar o replay continuar mano que tem replay o que eu não sou tóxico não eu não sou aquele cara que faz gol no amigo e fala amigo olha aqui ó olha aqui ó olha que eu vou que eu fiz aqui é o golaço tá ligado golaço mentira galera olha assim tá olha aí mano tem que jogar na cara né galera mas é coisa de tóxico ele tá carregando eita apareceu ali uns caras do uns cara uns bot ali né que é o ótimo né mano os cara não é berro do filho que seja berro e caramba que que é isso tente desativar essas ajudas você é capaz de enfrentar o desafio completar as voltas com o tempo controle de tração ajuda de freio alta não meu meu deus é o que eu tô nem aí mano e caramba essa porra de ligada ah como é que eu acelero ah é só aí eu clico no botão do meio acelera ah tá se eu clicar galera na tela o carro fler sozinho meu deus é muito rápido galera não dá não dá pra controlar mano lá vai galera lá vai ela tem que apertar não tem que apertar no freio também né ou do esqueci galera esqueci aí boa apertando no freio galera calma calma legal calma legal calma legal calma legal calma galera calma calma eu sei roubado uma certeza que eu comprei esse jogo aí a gente pode comprar o jogo certeza pode confiar roubar o banco e comprar ele motor a compra compra galera tutorial tá mano sei que tô fazendo aqui tô aqui para voltar continuar assim né a gente vai jogar esse jogo seu que só isso aqui e mais um vídeo né depois da gente nunca vai jogar esse jogo aqui né galera se eu tô ligado né porque assim né eu tenho que zerar outros jogos né galera e outros jogos para eu zorar aí né jogo de celular né também de presteixo mas de presteixo deixa passar né tirando o God of War e o outro jogo que eu tô quase zerando aí já do presteixo e rapaz o chefe do carro que nem eu é o carro do multiverso alta alta ajudando na direção controles o que eu acho que não é lógico seria mais fácil não é lógico e aí galera qual será que eu jogo eu jogo no controle tipo de mexer no celular e rapaz e agora moleque cara eu vou ficar com padrão padrãozão na vou ficar mexendo na câmera só para a gente ter mais só para fazer conteúdo é mano porque eu acho que não é lógico seria mais fácil não é lógico vambora galera passado todo mundo aqui ó caramba o jogo tá sem som né galera tá sem som nossa mano já esquecendo que esse jogo tiver som galera vai sair som do jogo e minha voz ficar muito baixo e o som do jogo vai ficar muito alto a nossa roupa o carrinho mano tá ligado em e caramba é pra cá opa já passei todo mundo tá ligado a família cê é louco negão vambora 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 e de cata que os caras na minha costa os caras na minha costa lá mano tô lá atrás cara tô comendo poeira tô comendo poeira liko é a primeira pessoa aqui ó lá rão 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 haha É safado, galera, é safado Cara Tão bem de boa por enquanto, né, mano Tão bem de boa Olhando pro céu aí, né O cara tá lá atrás, lá Eita, caramba, deu uma freadinha aqui Ih, caramba Mas tô de boa, né, galera Tô pra ganhar aqui, né Eu diria que joga de Playstation, né Pra celular de corrida é mais difícil, eu acho Bem facinho, né, galera Bem facinho, mano Vambora, vambora Os caras tudo comendo poeira lá atrás, né, mano Já tô, já tô dando a volta, já tô lá na China Já vou ganhar Já ganhei já, na verdade, né Só passar ali, ó Ah, galera, na moral, mano Eu sou muito bom, galera E ó, aqui é tutorial ainda, né Quero ver depois que eu jogar o negócio aí Recompensa, tá Quando tá logo essa recompensa Vou pular aqui, que não quero nem saber É, eu ganhei, eu recorde mundial aí, ó Ô, aí não Ah, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não vi, mano Continuar, vou só continuar, galera Pode só jogar, mano Talvez eu melhorar alguma coisa aí, né É assim, né Vou jogar esse jogo aqui, eu nunca mais vou abrir Ótima É, continuando a ganhar esses troféus Pode bloquear novos e mais desafios e eventos Só jornada da corrida, começa aqui Boa sorte Engraçado que eu pulei foi tudo, né Que o cara falou, né Eu não queria nem saber, não, mano Se você consegue ler aí, galera Você Opa, caraca Isso é louco, negão Red Bull Ih, galera É um jogo de corrida agora, hein Novo Eu vou nesse aqui, mano Do Cidade Máximo Que isso Cara, eu nem sei que eu tô clicando, mano Só tô clicando Pintura Caraca, mas o bagulho é mó caro Vai se dascar, não Eu vou comprar, não É louco, mó caro, mano O bagulho caro da desgraça Eu não vou comprar nada O que é isso aqui, decoração Confirmar O que é isso Não, não vou comprar, não Vai caro Deve ser caro, mano Nossa, eu não vou nem comprar, eu, mano Só jogar uma corridinha aqui, né No próximo vídeo No próximo vídeo eu compro as coisas, mano Tipo assim, né Eu vou gravar o próximo vídeo Quando eu não sei o que eu acabar De gravar isso aqui, né Tipo, gravou isso aqui Vamos pro outro já Ih, rapaz Muito caracelo Vai, mano, bora Ih, o carro pifou Vambora, filhão Acelera, negão Acelera, acelera Vambora, galera Fica sentado, né O carro tá lá longe Lá o cara, né Muito perto Vambora, mano Vambora Aqui, ó Ah, galera Outra coisa, tá, mano Eu sei que eu tô jogando bem assim Mas é porque Tipo, o jogo tá me ajudando Tá ligado O jogo tá me ajudando Tá tipo, se eu tô sendo o melhor do mundo aqui É porque o jogo tá me ajudando, mano O jogo tá me ajudando aqui no negócio Tipo, tinha um negócio bem aqui, ó Aqui na direita aqui, né No meio da tela do celular Escrito, tipo, ajuda Coloquei tudo Ajuda em alta, né, mano É que eu tô aprendendo a jogar ainda, né Isso aí que tem que comprar aqui no jogo Acho que o jogo de Hatchewise ainda é melhor, hein Talvez eu grave aqui pro canal, hein, galera De corrida, hein Jogo de Hatchewise Tem jogo de corrida de Hatchewise, galera Tinha um que eu já gostava, galera Só que ele O servidor do jogo foi O servidor do jogo, né Fechou Os caras Cancelou Mas, bom, galera Eu vou sempre por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe Deu um vídeo bom Doze minutos E até a próxima Fui E até a próxima